Minecraft 1.19 chegou e adicionou várias coisas novas Blocos, itens, biomas, mobs e, sabe o que mais? As farms, claro! Sim, não podiam faltar, né? Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 farms Talvez tenha um meu bônus no final do vídeo, vai ter que vir até o final Tens anteriores do Minecraft 1.19 para o Bedrock Deixa o like e bora lá! Pra você construir a nossa primeira farm, você vai precisar de visitar um novo bioma no Minecraft Conhecido como Mangrove, ou em português Mangues ou Manguezais Esse bioma, ele possui essas árvores gigantes aqui Que são um novo tipo de madeira, inclusive, no Minecraft E também um novo mob, que é o nosso queridíssimo sapo Basicamente, o sapo, ele é um animal que pode ser domado utilizando o laço, no caso, né? Pra você aqui, ó, levar ele pra onde você quiser Ou a gosma de slime, né? Pra poder aqui, ó, eles virem, ó, pra chamar a atenção deles Maravilha! A farm de sapo, ela é muito simples E pra que você vai precisar de uma farm de sapo? Pra você conseguir essas lâmpadas novas aqui, ó E vamos combinar que essas lâmpadas aqui são bem legais, né? Então, bora lá fazer a nossa farm Essa é de longe a mais simples do vídeo A primeira coisa que você vai fazer é cavar um buraco de 4x4 Maravilha! Agora, você vai encher esse buraco com água E você vai cavar mais 2 blocos para baixo Ao todo, você vai ter uma altura aí de 3 blocos Bom, aqui a gente já deu bastante sorte E o sapo já veio parar aqui dentro, ó Ele tá nadando feliz aqui Mas a gente vai precisar de outro E como eu expliquei no começo do vídeo A gente pode fazer isso com o laço Ou através da gosma de slime Então, vamos pegar esse aqui E vamos colocar aonde a gente vai construir a nossa farm Maravilha! Agora, o que a gente vai fazer é alimentar esses dois com a gosma de slime, ó O processo foi feito Ele vai vir aqui pra cima E pronto! Nós temos os nossos ovos A partir daqui é só esperar um pouquinho Que os ovos vão transformar em girinos Ah, e não se esqueçam de colocar uma cerca aqui, ó Para os sapos não fugirem Agora sim, a gente tem um local completamente protegido Contra a fuga de sapos Aê! Nossa! Demorou tanto que eu até resolvi pedir um rango Olha só! Brincadeiras à parte, foi bem rápido Mas meu jantar chegou no meio Agora é só você esperar E os girinos vão crescer E vão transformar em sapos Mas, se você quiser fazer com que isso seja mais rápido É só usar a sua gosma de slime aqui, ó Pra poder fazer com que os girinos cresçam rapidamente, ó Ah, e o mais interessante sobre os girinos É que podem nascer até 6 girinos Então, bom É só você ter um pouquinho de sorte como eu Que você vai conseguir, ó Já criar um tanto de sapo de uma vez É um ótimo uso pra suas gosmas de slime Que você guarda por aí Eu sei Você que tem farm de slime Você não usa todo slime que você gera Fala sério Como eu te falei no começo desse vídeo Essas tábuas de mangue Elas são muito bonitas, cara Olha só Elas são um pouquinho diferentes só Do que as acaças mais avermelhadas Mas elas são bem interessantes E se você tá se perguntando Como conseguir essa madeira Ou melhor Uma farm automática De como conseguir a semente dessa madeira Você tá no vídeo certo Então vamos lá Primeira coisa que você vai fazer É colocar os ejetores Nesse desenho aqui, ó Maravilha, ó Todos estão aqui para o centro Aqui em cima você vai colocar As tábuas de mangue Ou qualquer outro item De decoração Aqui atrás nós vamos colocar Um bloco aqui e aqui Beleza? E vamos passar o nosso pó de redstone Ligando os ejetores Desse lado de cá A gente vai colocar um observador Mirado pra essa redstone Vamos quebrar um bloco Aqui para baixo Colocar aqui, ó Um pistão aderente Mas antes disso Vamos colocar uma redstone ali Agora sim um pistão aderente E um observador mirado para o outro lado E agora vamos colocar a nossa alavanca aqui Vai começar a ativar os nossos ejetores O próximo passo é você encher os ejetores Com farinha de osso O máximo que você conseguir Embaixo você vai quebrar esse, esse e esse bloco Vai colocar um pistão mirado para cima E vai ligar a redstone Até o nosso pistão Que tá aqui debaixo Quando a gente ativar, ó Vai ficar fazendo esse movimento aqui E pra fechar é só pegar uma folha de mangue Sim, tem que ser a folha de mangue E coloque aqui em cima, ó Vai ativar E ela vai ficar ali quebrando os itens, ó E você vai ver Que você vai conseguir vários propágulos de mangue Na sua mão Olha só Já tô aqui com 15, cara É muito rápido Depois disso É só escolher o melhor lugar Para você plantar o seu propágulo de mangue Mas que nome mais estranho, né galera? Pelo amor de Deus E fazer bom proveito da madeira dele Porque... Não sei se eu achei esse aqui muito bonito, não E vocês? Comenta aí embaixo A nossa próxima farm também tá no mangue E sim, eu tô falando aqui da lama Mas não Não é uma farm de lama, né? Até porque pra isso é só, bom Recavar à vontade Esse novo bioma do Minecraft Mas eu tô falando da farm de argila Pela primeira vez Dá pra automatizar uma farm de argila Mas hoje eu vou te mostrar uma... Semi-automática Essa farm, ela é muito simples E ela utiliza uma nova mecânica Que o Minecraft acabou de implementar Basicamente é só você colocar a lama aqui embaixo Opa, esse lado aqui não E colocar o espeleotema aqui embaixo da lama, tá? Eu coloquei os caldeirões aqui É mais pra poder receber a água Mas eles são opcionais Com o tempo O espeleotema vai escorrer Olha lá, ó A água da lama E vai transformar isso em que? Argila Um bloco de argila É só pegar aqui a sua página da lita Ou qualquer outra par E pegar esses blocos Ou melhor, pegar a argila Quando ela for transformada Ah, Dilma Eu tô com preguiça De ficar pegando esse bloco Pra poder pegar a argila É melhor eu pegar a argila Então nos rios, né? Bom, seus problemas acabaram, galera Porque sim Por incrível que pareça Tem como a gente Farmar aquele bloco ali Sem necessariamente Cavar a lama, tá? Basicamente Você vai pegar uma terra aqui, ó E você vai jogar A água Nela E isso vai transformar em lama Então sabe aquelas terras Que você vive guardando Aqueles baús seus Que você não sabe nem mais onde enfiar? Pois é, ó Transforma tudo em lama E depois transforma tudo em argila Pra virar tijolos E fazer umas construções Maravilhosas no Minecraft Ah, e ainda funciona Com a garrafa de água arremessado Mas o ruim, ó É que não Não afeta vários blocos E o quarto item da nossa lista É pra você Que assim como eu Tenho maior preguiça De pegar XP Principalmente No começo Do mapa Sim A gente precisa de XP Pra poder encantar nossos itens E a gente conseguir Pegar os outros itens E assim a gente ficar mais forte No Minecraft, cara Só que todas as farms de XP Precisam de um tanto de item Agora Eu vou te mostrar Uma farm de XP Do Minecraft 1.19 Que é muito boa Pra você ter uma ideia Com apenas 5 minutos Você vai conseguir o level 30 E dá pra você fazer Bem no começo de jogo Basicamente Quando você quebra O Skulk Utilizando uma Enxada Você vai quebrar Esse bloco Mais rápido Mas independente Da forma como você Quebra ele Você obtém XP E esse XP E esse XP aqui Cara Ele é muito bom Então se você Encontra uma caverna Uma veia de Skulk Você vai ser muito feliz Porque rapidamente Você vai conseguir Uma grande quantidade De XP Como eu disse pra vocês 30 levels em 5 minutos Cara No começo do jogo Isso é muito bom E se você quiser Fazer isso mais rápido Se você encantar Uma enxada Com Inquebrável 3 E eficiência 5 Cara Você vai estar No céu Olha só A velocidade Que eu quebro Esses blocos Ah E toma Muito cuidado Galera Porque sempre que você Estiver em uma Dessas cavernas Que tem vários Blocos de Skulk Você pode estar Do lado De uma Ancient City Ou pior ainda De um Ordem Então tome cuidado E se você encontrar Esse item aqui A primeira coisa Que você vai ter que fazer É justamente Quebrá-lo Galera E o bom é que Você vai ganhar Um pouquinho de XP Então a melhor coisa Que você faz Antes de começar A sair quebrando Todos os blocos Aqui da caverna E correndo pelo Corredor afora Procurar por esses blocos E retirá-los O mais rápido possível Mas calma 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 Esse vídeo Ainda não acabou A quinta Farm Que é o item bônus Que eu falei pra você No começo desse vídeo É a farm de Warden Inclusive Eu já fiz um vídeo Aqui no canal Ensinando passo a passo Como você pode fazer Essa belezinha Com isso Você pode conseguir O catalisador De Skulk Que através dele Você pode conseguir Por exemplo Estocar XP E produzir O bloco de Skulk O que é bem interessante Então é isso pessoal Eu espero que você Tenha gostado Dessas farms Deixe aqui embaixo O tipo de vídeo O assunto Que você quer ver Aqui no canal Bom a 1.19 Muita gente Tá animado Ou animada Pra poder Desbravar E encontrar As famosas Ancient Cities Uma das estruturas Maiores E mais interessantes Que a Mojang Adicionou Depois de muitos anos Essa estrutura Além de ter Alguns segredos Como por exemplo Aqui embaixo Tem uma sala Escondida Com experimentos De redstone Você sabia disso? Ela também Possui estruturas Muito interessantes Que a Mojang